Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a igreja nos convida a celebrar Nossa Senhora do Rosário. Eu quero saudar também a todos vocês que sempre rezam comigo, rezam o Terço, o Rosário, tanto o Terço Mariano, como também o Terço da Divina Providência. É esse carinho especial por Nossa Senhora, nessa proximidade, nessa oração que nós fazemos, não só de uma maneira repetida, mas refletindo, meditando sobre os mistérios da vida de Jesus, que são mistérios da nossa redenção. Então, ao longo daquelas Ave Marias que nós rezamos, nós vamos meditando, pensando, o que Jesus fez por mim, o que Jesus entregou por mim, e qual é o objetivo de toda essa entrega, todo esse amor. Jesus que quer nos resgatar. E assim nós, rezando o Rosário, meditando, refletindo sobre os mistérios da vida de Jesus, nos aproximamos cada vez mais das realidades do céu. Por isso, hoje vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora do Rosário, aqui também sobre esse canal de evangelização, e sobre vocês que têm esse hábito, essa prática de rezar o Terço diariamente. Vamos para a meditação da Palavra. Hoje, como sendo essa data especial, nós também temos um evangelho especial para refletir, nós vamos meditarmos, a festa, né? E nós vamos meditar sobre o anúncio do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho retirado de Lucas, capítulo 1, versículos 26 até o versículo 38, diz assim, Alegre-se, cheia de graça. Ao ouvir isso, Maria ficou confusa e se perguntava o que esta saudação queria dizer. O anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça junto de Deus. Eis que você ficará grávida e dará-los um filho e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo, Como acontecerá isso se eu não vivo com nenhum homem? O anjo lhe respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Eis que sua parente Isabel também concebeu um filho na sua venice, e este é o sexto mês daquela que era chamada Estéreo, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse, Eis a serva do Senhor, faça-se em mim como você me disse. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Para Deus nada é impossível. Tantas e tantas vezes nós estamos diante da palavra de Deus, trazendo também as nossas fragilidades humanas, as limitações, problemas, e aí a gente pensa, Na minha oração, será que Deus está me ouvindo? Será que eu estou fazendo corretamente a minha oração, para que eu possa ser abençoado por Deus? E aí várias coisas nos vêm à mente quando nós estamos em oração. E aí nós vemos que Deus sempre está disposto a nos ouvir e a nos atender, porque para Deus nada é impossível. Mas para que o impossível aconteça em nossa vida, nós também precisamos fazer aquilo que é possível. Não basta ficar dizendo, Ah, eu vou esperar o impossível de Deus e se senta e não faz nada. Para sermos merecedores do impossível, nós precisamos fazer aquilo que é possível, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós podemos fazer, então vamos fazer. E aí sim há esse encontro entre o divino e o humano, que agora se entendem. Um consegue absorver a necessidade do outro. Maria que também tem os seus questionamentos, mas eis que esta realidade divina, a palavra do Senhor, que vem até o coração de Nossa Senhora, na presença do anjo Gabriel, revela qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade de Deus. E sabe também tirar as dúvidas que Maria tem naquele momento. Como acontecerá isso? Eu nem convivo com nenhum homem. Maria estava prometida em casamento a São José, mas ainda não tinham morado junto, não tinham casado. Como vai acontecer tudo isso? Eu ainda nem fui morar com José, eu ainda nem casei com José. E o anjo disse, eis que uma nuvem vai te encobrir, e o Espírito do Senhor te cobrirá com essa sombra. Muito bonita essa relação do divino com o humano. E a partir desta relação, a partir desse acolhimento, eis que Maria recebe a graça de ser a mãe, de Deus. Este que será, este que nascerá, será chamado filho de Deus. Maria, que é mãe do filho de Deus. O que nós também podemos fazer para que as realidades divinas cheguem até as pessoas? E aí, o anjo, para comprovar aquilo que ele estava falando, para que Maria também se tranquilizasse, ele diz, olha só, este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo. Quem era esta? Quem era esta? Isabel. Isabel já era de idade avançada. Eles eram considerados, inclusive, não abençoados por Deus, porque eles não tiveram filhos. Mas sempre essa é a expectativa. E aí, o anjo diz, olha, este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo. Porque para Deus, nada é impossível. Eu gostaria que você, hoje, na tua oração pessoal, diante daquela dificuldade que você está tendo, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de administração, uma dificuldade de encarar o problema seu, diga, para Deus, nada é impossível. E eu quero fazer a minha parte. Diante daquele contexto, deste entendimento, Maria disse, eis a serva do Senhor, faça-se em mim, como você me disse. E aí, o anjo a deixou. Porque houve esse entendimento. Ali houve o cumprimento. A realidade divina se uniu com a realidade humana e houve um entendimento. Agora, o anjo pode deixá-la, porque Maria entendeu. E assim aconteceu. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, junto do Seu Filho Jesus, e que nós, de fato, sejamos abençoados. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um excelente final de semana. Permaneçamos na paz. E até o próximo momento de oração. Amém. 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 Amém.